A vida escolhe em ser gentil, ela não te escolheu Diferente de mim, que tô aqui pra você Me conta das vezes que você fugiu, que ia ser Quem te acolheu Me conta das vezes que você fugiu, que ia ser Quem te acolheu Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Que te trouxe aqui Me acolhe, me ensina a estar mais perto Me conta das vezes que você fugiu, que ia ser quem te acolheu Me conta das vezes que você fugiu, que ia ser quem te acolheu Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Numa conversa boba Me perco em seu olhar Enxergo o meu futuro Chances pra quebrar Mas te quero Pra ver o mundo colorido Chega mais perto Pra me encontrar Mas te quero Pra ver o mundo colorido Chega mais perto Pra me encontrar Você não faz ideia Como é bom Te ver sorrir Nossas ideias tortas Não quero ouvir Nossas ideias tortas Não vão se apagar Um pouco mais de ti Que não tenho em mim Mas quero Além do carnaval Um pouco mais de ti Que não tenho em mim Mas quero Além do carnaval Um pouco mais de ti Que não tenho em mim Mas quero Além do carnaval Um pouco mais de ti Que não tenho em mim Mas quero Pra ver o mundo colorido Chega mais perto Pra me encontrar Mas te quero Pra ver o mundo colorido Chega mais perto Pra me encontrar Mas te quero Pra ver o mundo colorido Chega mais perto Pra me encontrar Mas te quero Pra ver o mundo colorido Chega mais perto Pra me encontrar E aí Nós somos a Chico e o Mar Uma banda aqui de BH A gente tá aqui Fazendo esse show Que é do jeito Que a gente pode fazer agora E a gente tá muito feliz mesmo Muito obrigado galera Da Reda Produções Por ter convidado a gente E é isso Espero que todos Estejam bem Em casa E é isso E é isso Claro que não vou te deixar Para de pensar assim Deixa o coração guiar Segue o que ele manda Aproveita e vá relaxar A vida é tão curta Não sabemos Não sabemos Quanto tempo Vai restar Vai restar Pra gente viver E deixar o vento levar Pra gente viver E deixar o vento levar Cuidar da ferida Cuidar da ferida Segue a gente Segue a vida Segue a vida Viva Sem preocupar Sem preocupar Sem preocupar Pra gente viver E deixar o vento levar Pra gente viver Pra gente viver E deixar o vento levar Mas não é você Não é você Quem vai me fazer Não é você Quem vai me deixar Não é você Não é você Quem vai me deixar Não é você Não é você Segue a vida Ah, meu amor Queria dizer que não te esqueço Ah, meu amor Lembro da festa que você me trouxe O medo Mas não queria ir Embora Sustado, inocente, um pouco sem preço Tudo que peça que me coloque o peso De não ser só mais um desejo Ah, meu amor 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 Para quem tá assistindo aí Acabou de lançar um EP E ele se chama saudades Que é o nome dessa música É saudades com tipo Aquela brefiaçãozinha ali de SDDS Exatamente De jovens E aí, espero que todo mundo esteja gostando bastante, e foram músicas que a gente fez durante a pandemia, em casa, foi bem desafiador a gente fazer todo esse processo, a gente teve que se reinventar como banda e tudo mais, e foi muito difícil, mas a gente tá aqui, tá rolando, e a gente tá muito feliz novamente, agradecer todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá participando aqui, trabalhando, e vamos pra próxima aí. Quis te mostrar o melhor Que posso ser Mas cobrei E de mim O que não sei Se vai durar Se já acabou Eu nem pude ver Tempo passar Sem eu te dizer O que senti O que senti Ao te olhar O que eu vi O que mudará O que mudará A CIDADE NO BRASIL 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 e são muito legais quando a gente consegue ver isso. Essa música se chama Foi Mal. E ela também tá dentro desse EP aí. A CIDADE NO BRASIL Desculpa por ter sido tão difícil Eu sei me prendi nos meus bichos Tô tentando ser melhor Tô tentando ser melhor Mas não devido a ti De mim A CIDADE NO BRASIL Mas quando eu acordar Não quero mais lembrar De quem eu fui De quem eu fui Desculpa por ter sido tão difícil Mas Eu sei me prendi nos meus bichos Tô tentando ser melhor Tô tentando ser Mas não domina de mim De mim Agora é afogado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de tocar essa é só apresentar aqui quem estão comigo Hoje o Thales tá tocando com a gente Lá atrás Esse menino bonitinho aí É o Guzinho Ele é nosso tecladista Aqui atrás de mim tem o Guilherme Vitoras Que é irmão do Guzinho E ele toca guitarra e uns trenques esquisitos Aqui E lá a gente tem o Caio O Caio é o Caio O nosso batera Ele é o Caio A gente vai tocar também mais uma aí Que vai sair em breve Será que alguém pode me dizer se é real? Não aguento mais ficar aqui Esperando pra mudar o que nunca vivi Não quero mais me encontrar Tão longe de mim Tão longe de mim Tão longe de mim Eu já nem sei pra onde ir Afogado, jogado ao chão Limpei meus cargos com as mãos Tentado a te ver feliz Eu não sou o que você diz Eu não sou Eu não sou Quero tanta coisa que você não quis Não me conheço mais Nem sei do que sou capaz Mas eu já nem sei pra onde ir Afogado, jogado ao chão Limpei meus cargos com as mãos Tentado a te ver feliz Eu não sou o que você diz Eu não sou Eu não sou Eu não sou o que você diz Eu não sou o que você diz Eu não sou o que você diz Eu já nem sei pra onde ir Afogado, jogado ao chão Limpei meus cargos com as mãos Tentado a te ver feliz Eu não sou você aqui Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Essa é uma das músicas que levaram a gente pra chegar até aqui, inclusive Foi muito da hora a gente fazê-la Foi a nossa segunda música E a música que a gente meio que conquistou várias pessoas por causa dela Então a gente tem um apego muito grande E quem tá vendo vai saber de que que eu tô falando Vejo todo mundo se amando Quero ser amado também Penso no amor e logo lembro Das minhas chances de amar alguém Será que penso bastante? Ou devo pensar mais além? Na verdade o problema é esse Pensar demais não me leva a ninguém Sou o que nunca quis ser Metade de mim ainda é você Sou o que nunca quis ser Corazão partindo no sereno Me cobra a todo instante Apago a luz Vejo o sol nascer Não espero acalmaria Me enfrento, dou tudo a perder Temo, 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 medo de temer Sou o que nunca quis ser Sou o que nunca quis ser Metade de mim ainda é você Sou o que nunca quis ser Coração partindo no sereno Coração partindo no sereno É isso Nós somos a Chico e o Mar Mais uma vez Vocês devem estar vendo aqui Não sei nem o que eu estou falando Mas é isso Muito obrigado E tamo junto Valeu mais uma vez A Reda Compacto E é isso aí Tamo junto Tchau, tchau 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 A trama da trança transmuta e a terra Cê é você que aperta, a potência se expande Se escuta, cê leva a sua boa Com os pés rasgando raízes pulsantes Pulsantes A trama da trança transmuta e a terra Cê é você que aperta, a potência Pulsante Se expande Pulsante A trama da trança transmuta e a terra Cê é você que aperta, a potência se expande Pulsante Se escuta, cê leva a sua boa Com os pés rasgando raízes pulsantes Pulsante A trama da trança transmuta e a terra Cê é você que aperta, a potência se expande Se escuta, cê leva a sua boa Com os pés rasgando raízes pulsantes Pulsante Pulsante Vai ter emoção Vai ter emoção, vai ter boa sorte Quando olhada Quando olharem pra mim Quando troço Quando troço Quando eu me despedir Quando a gota cair Fora de casa De noite Fogo nas ruas, no carro Imagina o auê Quando a bomba explodir E não ter desculpas E não ter desculpas E não ter história pra dormir Segura seu parco Que a maré vai subir Dá vontade de Te entorpecer Não encosta Não encosta É perigoso Quem é que vai tá lá pra ver Eu é que não Eu é que não Quero chegar atrasada Amadas Armadas Com autoconhecimento Conhecimento Conhecimento Salva Amariremos Amaremos Desarmada Desarmaremos E armaremos Nossas barracas Fora dos armários Vou arrumar um jeito De plantar amoras E armazená-las Pra mudar a forma De como mandam no mundo E em todas as outras Formas de amar Amarelas Elas se amam Vermelhas Chamam de sapatonas Pretas Dominando o mundo E o topo de tudo Onde umas andam E outras avançam Essa é minha nota De repúdio Fogo de tudo Foda-se o mundo Eu não quero desculpas Eu quero um futuro Pra mim Pra todos aqueles Que vivem com peso Nas costas Como de uma pedra Como de uma rocha Corpas pretas Em cena Monumentos De verdadeiras heroínas Contar histórias De outros tempos Dandara e rainha Me zingar Quando a gota cair Vai ter emoção Vai ter emoção Vai ter boa sorte Quando olharem pra mim Quando troço Quando eu me despedir Quando a gota cair Por outro tipo Eu vou deixar E eu vou deixar Do том Verso E eu vou deixar Doin Do Voices Lana A CIDADE NO BRASIL 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 FUNDAMENTO A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo que supostamente frágeis Afirmem-se no delírio colonial da universalidade Mesmo que estrategicamente violentos Se apoiem na escrita e outros projetos de esquecimento Nos resta sensibilidade, vozes e gestos Ainda que não saibam, mas nos digam Sinto muito, existimos antes de não terem tempo Para outras configurações de mundo Maré, 2019 O movimento gera movimento 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 Pindorama tem que ter jeito Na maneira de escutar Digo não ao desrespeito Que eles têm ao me olhar Carregada com a palavra O escarro vira viço Cara a cara, peito aberto De mãos dadas com o movimento Gera movimento 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 Por que não vivemos? Eu aguento, mas eu vivo a perguntar Caminhar pelas ruas e de encontro ao paraíso Onde eu possa viver Amar, sonhar, falar, trocar, trocar Amar, 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 amar Direcionar o olhar Para onde há a luz? Para onde há a luz? Para onde há a luz? O movimento gera movimento O movimento gera movimento O movimento gera O movimento gera Para onde há a luz? Olá, eu sou Josiane Sou de Belo Horizonte Estou aqui apresentando para vocês Essas composições novas, esses textos Essa mistura que tem dentro do meu trabalho autoral Com o teatro, com a performance Com a afromineiridade Essa música que é banhada na negra ressonância mineira Eu falei aqui um texto de Maré de Matos Eu cantei aqui uma música de Letícia Ângelo Ambas mulheres pretas mineiras Assim como eu, assim como Débora Costa E o nosso querido Egler Bruno, também mineiro A gente está aqui, essa mineiridade na agulha Agora eu vou fazer uma música que é minha E um texto também que eu fiz Para o disco do Iconile, que é um disco de música instrumental Que a gente lançou em 2018 Enfim, é isso É só falando mesmo um pouco sobre o trabalho E é muito importante a gente ter a oportunidade De experimentar os outros As falandes que estão aqui presentes no que a gente é Então, falar esse texto aqui também E cantar essa música aqui também Tem outros significados e outros sentidos Estou fazendo um disco que chama Mozamba E ele é fundamentado no olhar da mulher preta mineira para o reinado Então, eu faço uma homenagem a essas mulheres aqui Com essa música nesse momento Salve Maria Música 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 Tchau, tchau. Passa o meu batom vermelho pra melhor me enxergar Percebi que o desespero contrapõe o que eu amar Pinto as unhas de vermelho pra florir no meu carminho É maior do que o desejo de você grudada em mim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Existem formas de amor Dias de folga sem pudor Linda, brilha com a vida E vai boca de fogo a ressoar Além do céu Uh, uh, uh Continua A lente do olho A íris da mulher Revela a magia do ser que ela é Resgata beleza, tristeza, memórias Revela a verdade que cheira leite A lente do olho, a íris da mulher Não nega raça Não pede arrego Arregaça as mangas e vai E no deleite de seus desejos Quebra regras E na rotina Sabedoria derrama seu furor Troca palavras como uma griô Do cotidiano Sentada debaixo da sua árvore Mãe Que no lugar de folhas Caem gotas de sangue De seus ciclos Ninguém silencia a íris da mulher Ninguém silencia a íris da mulher A lente do olho, meu amor Tem o poder O elã Que ecoa cheiro de cachoeira E espada de guerreira Que ecoa cheiro de cachoeira E espada de guerreira Mulher bonita Da gota serena Mulher bonita Da gota serena Mulher 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 Débora Costa Mulher bonita Da gota serena Ah, e tem uma história Que é muito doida Dessa próxima música Que chama Elegante Que é assim Eu fazia aula de canto Alguém pode me ajudar A colocar isso aqui, por favor Deixa eu só Acho que rolou Rolou Pronto Ao vivo é assim A música chama Elegante Porque uma professora de canto minha Falava assim Ah, Josi Sua voz é muito elegante E tal E aí eu falava Nossa, eu queria tanto que minha voz Fosse igual daquelas negonas americanas Que canta gospel Mas isso também é uma forma de ser elegante Eu fiquei em casa pensando O que seria uma voz elegante Porque minha voz era elegante Essa coisa de estudo De música Enfim Aí saiu essa música aqui Ser elegante é ser muito leve Sem se fragilizar Ser elegante é se permitir a voar Ser elegante é dar sorrisos E não ironizar Ser elegante é olhar no espelho E se gostar Ai, eu acho que eu tô bonitinha hoje Será? Ser elegante é dar a nota certa E o orifício soltar Ser elegante é dar a nota certa E não se forçar Ser elegante é atingir o alvo Sem se machucar Sem se machucar E não ferir ninguém E transcender o bem Que quanto mais se dá Mais se... Ser elegante é ter a espinha reta Cravada no chão Ser elegante é dizer não Ser elegante é passar de fase Querendo ir mais além Ser elegante é olhar para o outro também Ser elegante é dar a nota certa E o orifício soltar Ser elegante é dar a nota certa Oh, 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 oh E não se forçar Ser elegante é atingir o alvo Sem se machucar Escutar a voz Do ancestral Que atravessa A nossa existência Um, dois, três, foi E aceitar a voz Vai, 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 vai E aceitar a voz E aceitar E aceitar E aceitar a voz Oh, gente, a gente sente falta do povo, né? Vocês estão em casa aí, ó Estão com a gente também, né? É, sinto falta Sinto falta do povo Agora É É importante também a gente estar aqui Para estar mais próximo, né? É uma forma da gente estar mais próximo É, sinto falta do povo É, sinto falta do povo Faça as pazes com o tempo Porque em algum momento Porque em algum momento Ele vai te mostrar Na vida temos os alentos Por isso fique atenta Deixe o vento guiar Faça as pazes com o tempo Porque em algum momento Ele vai te mostrar Ah, na vida temos os alentos Por isso fique atenta Deixe o vento guiar Está tudo aí Dentro de você Está tudo ao vir Basta você crer É, 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 é É, 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 é Faça as pazes com o tempo Porque em algum momento Ele vai te mostrar Na vida temos os alentos Por isso fique atenta, deixe o vento guiar Faça as pazes com o tempo Porque em algum momento Ele vai te mostrar Na vida temos os alentos Por isso fique atente, deixe o vento guiar Está tudo aí dentro de você Está tudo aí Faça você ver Liberte seu sorriso Veja seu valor Evolua cada dia Se alimente de amor Os olhos que nunca temem Ela A dona do céu rosado Prenúncio de tempestade do raio E do fogo que arde A coroa de sua majestade Epa, reoiá Corta tudo que tiver que cortar Lava nas águas de Onirá Epa, reoiá É prado no tempo É prado no tempo pra quem tem fé É sopro ligeiro Pra quem é de afefé Está tudo aí Dentro de você Está tudo ao vivo Basta você crer Epa, rei Epa, rei Oh ori Oh ou Oh Oh ou Oh Faça as pazes com o tempo Ele vai, Ele vai te mostrar Deixa o vento guiar, deixa o vento guiar Beija, fulô, toma conta do jardim Beija, fulô, toma conta do jardim Vou pedir Nossa Senhora pra tomar conta de mim Vou pedir Nossa Senhora pra tomar conta de mim Beija, fulô, toma conta do jardim Beija, fulô, toma conta do jardim Vou pedir Nossa Senhora pra tomar conta de mim Vou pedir Nossa Senhora pra tomar conta de nós Não me segura que eu sou bicho da pele curada Da voz que não cala Difícil de pegar Não venha segurar a negra, viu? Porque ela é forte como um búfalo Porque ela saiu pelo mundo em busca de se encontrar Vai desenhando seu destino na força da presença O amor é a sentença Que rege seu viver É na força da fala e do canto Que enxuga todo o pranto A linguagem do corpo representa sua história Esse corpo que é feito de memórias Escreve vivências Resistência Marte equilibra a minha essência Epa, rei Epa, rei Epa, rei Epa, rei Fala quem quiser, olha quem não vê Se você calar, vai se arrepender Fala, fala, fala o que quiser Olha quem não vê Se você calar, vai se arrepender Fala, 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 fala o que quiser Olha quem não vê Se você calar, vai se arrepender Fala, 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 fala o que quiser Olha quem não vê Se você calar, vai se arrepender Não se curve por uma gota de medo Que cair no seu ori Siga em frente Passo firme, passo forte Você tem muita força pra viver aqui Epa, rei 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 Epa, rei, olha Então, minha gente A gente tá indo pra última música Quero agradecer O pessoal do Festival Compacto Muito obrigada, viu, Erika Pelo convite, gratidão Vida longa a esse festival Tenho muitos Toda a equipe tá aqui, ó, trabalhando Fazendo os negócios bonitos Todo mundo, ó, muito axé Muita luz E muitos caminhos abertos Pra gente fazer arte Nesse Brasil Que tá aí, né, minha gente A gente reconstrói ele com nossa força A gente reconstrói a nossa história Com a nossa capacidade De feitura Então, nunca Nunca Desista De fazer De caminhar Por mais Percalço que tiver aí Vamos juntos Vibrando nisso Da gente fazer Dentro do nosso elã Cada elã que todo mundo tem aqui Todo mundo que tá em casa Tiver aí, ó De luz De prosperidade De vida De pulso De vida Sabe? É isso que a gente tem que vibrar Assim, ó E por esse caminho Não é isso? Vamos falar de amor? Agora? Quero agradecer Débora Costa Débora Costa Egler Bruno Pela parceria Tá aqui, ó Caminhando junto Thales Brenne Douglas também Tamo junto Gratidão Temos algo em comum Que eu não sei Com que palavra Explicar Percebi Foi na verdade Que veio Da profundeza De seu mar Como posso Sentir algo assim Sem nem ao menos Te conhecer Confesso agora Meu abrigo Temos um pedaço De mim em você Ai Nosso encontro Ficou bem marcado Beijos e acasos Do prazer A libido Deu alerta Oi Ei Oi você Quero te conhecer O teu toque O teu toque me nebria Seu beijo Me enfeitiçou Tava escrito em sua tatuagem Que você é feita De amor Nesse amar Nesse amar Quero navegar Despertou em mim Uma nova maneira De se dar Nesse mar Que eu mergulhei E gostei E gostei Maris e assim Faz parte de mim Nosso encontro ficou bem marcado Beijos e acasos Do prazer A libido Deu alerta Oi Ei você Aqui Quero te conhecer O teu toque me nebria Seu beijo Me enfeitiçou Tava escrito em sua tatuagem Que você é feita De amor Nesse amar Quero navegar Quero navegar Despertou em mim Uma nova maneira De se dar Nesse mar Que eu mergulhei E gostei E gostei Maris e assim Faz parte de mim Eu sei Eu sei Firma na palma da mão Eu sei Palma da mão Palma da mão Eu sei Eu sei Ei 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 Oh, 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 oh Obrigada, gente